Mais uma vez, nós dois se tromba no hotel a seis Vai lembrar o que a gente já fez, dentro do quarto perde a timidez Perfeita, pete de bandida, cara de princesa Faz o seu anel de sua onda mais Cuidado com o filho, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu do Esse perfume da Chanel me deixando maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo louco Só buda igual meu carro, geral te olha na rua Pode ser salto da Ivi San Lurre Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual, eu gostar dessa vida louca Queria ser o veco pra ficar na tua porra Vou botar grife nesse ar, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece o jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro foda Mais uma vez te vejo tirando a Rupi Pessoalmente ela é melhor que eu na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo tu copo Mais uma vez Nós dois se tromba no outro eu aceito Vai me lembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perto é timidez Perfeita, perte de baguida, cara de princesa Mas você é anel de sua onda, pai Cuidado com o pinto, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transa demais Uma tigreza de unha preta e olha hipnotizante Bolsa da Gucci mais um corte naquela champanhe Viva intensamente a vida que amor é só de mãe Comunicando aos amigos Só as loucas te acompanha e hoje tá com um malandro Não vai ter crise Ela sabe como é o jogo, o andamento Conhece várias opções e hoje tapa o crime Que custa a foto com a legenda Meu sentimento Semana inteira de aeróbico e agachamento Sobe e senta pra maloqueiro, faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo do vento Dinheiro no bolso dos nossos Trata em bons negócios Vinha caminhada, espirta, curei pra dinheira Agora eu lucro até no ócio Fazendo destroço Toda sexta-feira ela quer meninar de novo Muita estrada na favela e na dexeré Disponde várias carenadas, é só escolher a cor E se me entrega, escapamento aqui não entende só E hoje você vai rebolar na garofa do motor O brau falou que te pensar em matar, já matou Hoje ela vai ser pateada assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto, ela já confirmou Que ela ama fazer amor, ela ama fazer amor Nós dois se trama no outro é assim Vai lembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perto da atividade E feita, pete de bandida, cara de princesa Mas você é anel de sol da paz Cuida do cupido, eu tô correndo o perigo Até o infinito, ela treuna demais Ela me fez na unha, depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que o que eu mais gostava Ela me fez na unha, depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que o que eu mais gostava Eu não sei se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Virou minha cabeça no aberto Mas eu sei se eu te mereço Mas eu sei se eu te mereço Foi embora Eu sei se eu te mereço Eu sei se eu te mereço Eu sei se eu te mereço E feita, pete de bandida, cara de princesa Mas você é anel de sol da paz Cuida do cupido, eu tô correndo o perigo Até o infinito, ela treuna demais Amém